Olá, sejam bem-vindos ao Cashless Invites. Hoje a gente trouxe o Lucas Fonseca da Estônia para falar sobre a LGPD. E se você quiser ficar por dentro desse tema e de outros do sistema financeiro, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Você podia comentar um pouco qual é o papel que os dados têm tido na vida das pessoas, na economia? Porque é um contexto ali de digitalização, de personalização, ao mesmo tempo que as pessoas se preocupam mais com privacidade? E é o ambiente que as fintechs, como a própria Estônia, surgiu. Então, o ambiente de uso de dados, tecnologia. Então, acho que vale dar uma explicada nesse contexto antes da gente falar da lei em si. Com certeza, Bruna. Bom, a forma que a gente pensa dado hoje e a importância disso para o desenvolvimento das capacidades humanas, para o desenvolvimento da sociedade, está intimamente ligado com as transformações sociais que nós experimentamos nas últimas décadas. E a gente pode rememorar Milton Santos, meio técnico, científico, informacional, a fase, o modo com que o ser humano se apropria dos processos, se apropria da natureza e constrói o seu próprio espaço, o seu espaço geográfico. E aí, eu lembro, professor Ragazzo, Bruna, provavelmente vocês vão lembrar também, a quantidade de transformações que nós experimentamos nos últimos anos. Eu, por exemplo, eu usei carta, eu usei fax, mas recentemente eu usei um celular TDMA, usei um GSM, usei a internet discada, usei o ADSL. Então, a forma com que os meios de comunicação, a forma com que nós, seres humanos, estamos nos apropriando dessas novas tecnologias, elas vêm transformando a forma com que a gente encara o uso desse dado. A agilidade, a facilidade, o que a gente consegue usar um dado hoje, vem transformando as corporações de uma forma geral. Então, nesses últimos anos, as organizações do setor público, do setor privado, principalmente, a gente tem promovido uma verdadeira corrida pelo tratamento desses dados pessoais para subsidiar os negócios, para subsidiar as iniciativas. Mas o processamento desses dados pessoais tem, obviamente, por consequência principal, a geração de informações, informações que podem auxiliar as corporações a desenvolver os seus negócios, a empreender os seus negócios de forma mais assertiva, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode reduzir o tratamento de dados a essa consequência vinculada ali ao tratamento de dados em si e aos aspectos econômicos. A gente precisa também entender que o tratamento de dados pessoais precisa levar em consideração a sua dimensão social e a sua dimensão de repercussão desse tema na capacidade de autodeterminação informativa. Aquela capacidade que a pessoa tem de se apresentar ou de não se apresentar e que começa lá no constitucionalismo alemão, falando ali de liberdades positivas e negativas, e até o contexto mais atual de vinculação direta desse tratamento de dados pessoais, a dignidade e a autonomia. Então, é muito importante a gente entender que o tratamento de dados pessoais está sendo fomentado, ele está ocorrendo, ele transforma o meio social em que a gente vive, mas a gente precisa equalizar esses interesses com a segurança, com a autodeterminação das pessoas, com a autonomia das pessoas, e aí eu já relembro aqui a gente um outro podcast aqui do Instituto, onde o professor Ragazzo trouxe, eu não sei se você lembra do professor Ragazzo, acho que sim, hein? Quando a gente trouxe a discussão entre personalização e fornecimento de produtos e serviços. Eu lembro dos dados que vocês apresentaram pra gente nesse outro podcast, que os consumidores eles se sentem frustrados quando a experiência de consumo deles é impessoal. O ordenamento jurídico traz pra gente uma oportunidade. A gente precisa evitar essa falsa dicotomia, e aí eu empresto aqui palavras da comissionada de dados, Anca Vukian, que deu origem ao conceito de Privacy by Design, que estudou isso há algum tempo atrás, na última década. Ela apresenta pra gente, dentro dos princípios de Privacy by Design, exatamente a necessidade de nós exercitarmos a criatividade durante o tratamento de dados pessoais, pra que a gente consiga equalizar a personalização, o oferecimento de um bom produto, de um bom serviço personalizado, adequado, seguro, com as preocupações relacionadas à proteção de dados pessoais. Então é super louvável, segundo a comissionada, e eu compartilho super desse entendimento, de promover a criatividade pra que a gente possa ter um tratamento de dados pessoais onde a gente possa equalizar essas forças, esses interesses, e ter produtos mais seguros dentro da nossa lógica de ordenamento jurídico, mas principalmente desses valores, dessas garantias fundamentais que a gente precisa garantir com a proteção de dados. Legenda Adriana Zanotto